Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, 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 Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô! Alô, Alô! Alô, 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 Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! 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 Alô, Alô, Alô! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL